O outro olhar de hoje vem da fronteira entre o Brasil e a Guiana. O patrulhamento da região é feito pelo Exército. O vídeo foi produzido por José Maurício, Stael Samara, João Pedro e Rony Lara. Esse rio aqui é chamado de rio Takutu. Ele é o único ponto que faz a divisa entre o Brasil e a Guiana inglesa. A gente acompanha agora uma operação real do Exército Brasileiro que faz a patrulha fluvial dessas divisas. Como você vê, a gente procura fazer esse patrulhamento fluvial para evitar qualquer tipo de ilícito na área de fronteira. Contrabando, descaminho, tráfico de pessoas, de minerais. Quais são as principais ocorrências que vocês encontram? Olha, aqui é uma área de fronteira relativamente segura e tranquila, bastante pacificada. No entanto, a gente tem algum contrabando porque lá se vende às vezes produtos mais baratos do que no Brasil. E às vezes as pessoas tentam passar com o material além da sua cota, né? Em outro ponto da fronteira está a repórterista El Samara com um soldado do Exército da Guiana. Eu estou aqui em um ponto terrestre da fronteira do Brasil com a Guiana. E ao meu lado a gente tem aqui o Tenente Love, que vai falar um pouquinho pra gente a respeito das relações transfronteristas entre o Brasil e a Guiana. First off, we normally liaison with each other and share information with each other so they can be aware of our operations on both sides of the frontier. Normally, we would come over or they would come over and extend invitations to us if by any chance they were going to have an operation. We'll be right back. E aí E aí